A Grelhal de Oxóssia, você está há quanto tempo aqui no terreiro Sanguairá? Desde 2017. Quais são as dificuldades que você encontrou na convivência aqui do terreiro, na sua vivência? Existem as dificuldades de convívio social, que tem em qualquer lugar, né? Mas eu acho que isso é o que tem em todo canto, né? Dentro do terreiro, enfim. Qualquer coletividade vão ter alguma dificuldade de convívio. Acho que a maior dificuldade que a gente tem é da porta pra fora. A gente tem que lidar com algumas questões, né? De racismo religioso, né? Sobretudo pra gente conciliar também a nossa imagem profissional com a nossa imagem religiosa. O pessoal atralar isso, querer prejudicar a gente e tal. Então a gente tem que ter muita cabeça e muita cintura pra lidar com isso. E também lidar com as estruturas do racismo mesmo, quando você é de santo, né? Quando você está numa religião de negro e defendendo o culto orixá. Então a gente encontra percalços nesse sentido. Aline de Nanã, qual as maiores dificuldades que você encontra na sua vivência aqui no terreiro? Oi, Lourdes. Inicialmente, né? Sete anos atrás, a minha maior dificuldade foi lidar com a minha própria evolução. Aceitar o processo, né? Eu não consegui entender como por ser de outra religião, por vir de outras culturas, e depois eu realmente choquei com a realidade do canolê. Então, pra evoluir como pessoas, eu tenho que evoluir o espírito. E esse processo, pra mim, foi bem difícil. Mas depois, o dia a dia, a maioria tá dizendo realmente é a convivência. Que cada cabeça é um mundo. E lidar com as diferenças de cada um é bem complicado. Mas não é nada de vestir outro mundo, não. Mas você entende a sua essência de Nanã, que é uma essência de velha, rabugenta, que que não aguenta piada. Eu sou um amorzinho. Eu sou um amorzinho, Lourdes. Mas realmente, muitas pessoas falam referente a essa essência de Nanã e enxergam a essência dela em mim. Mas fazer o que, né? Sou de mamãe e não... Só sou. Mas cheia de Nanã é um grande orgulho. Com certeza. A minha mãe é tudo. Fábia de Oiacará. Qual é a maior dificuldade que você encontra na vivência do terreiro? Mãe, a maior dificuldade que eu encontro até hoje é lidar com as energias que são novas pra mim. Feito ontem, eu estava em casa e teve um chamado pra vir. E cheguei. Eu nem sei como foi que eu cheguei aqui. Cheguei chegando. E assim, era uma... Um... Algo extraordinário. Meu coração pulsava, a cabeça lapejava, eu tremia. E assim, é uma coisa muito nova pra mim. Porque eu nunca vivenciei isso. A energia grande do terreiro. Eu sinto isso a quase 300 quilômetros daqui. Porque eu sou de cachoeirinha. Então, eu sofro por não estar presente aqui sempre. Essa é a minha grande dificuldade. Pai Aracto de Oxum, quais são as dificuldades que o seu encontro, como dirigente de um terreiro, um babalorixá, nessa convivência que a gente tem? Mas muda. As dificuldades, elas... Em todos os terrenos, né? Só mudam de endereço. Mas a gente tem, ó... Filhos de santos, às vezes, que não ajudam, que não participam, que não atuam de verdade dentro da casa. Só querem chegar feito... Muitas vezes eu chamo bebeló de geladeira. Chega arrumadinho, tudo pronto na hora da festa. A casa não se limpa só. A casa não se cuida só. A gente precisa desse cuidado a várias mãos. Então, lidar com várias cabeças, lidar com várias... Com adolescentes, às vezes, com pessoas até de uma certa idade, é muito difícil. Pra que você consiga manter as coisas tudo organizadas. Além, muitas vezes, das conversinhas de pé de orelha, que a gente tem que estar administrando pra evitar determinados conflitos dentro da casa. E em relação ao preconceito que o candomblé tem? Atrapalhou sua vida profissional? Sim, muito, né? Porque as pessoas, muitas vezes, que eu participei de eventos, em trabalho mesmo da prefeitura, quando as pessoas olhavam atravessados, e muitas vezes não queriam servir nem água, porque era um evento ligado à religião. Ainda bem que a secretária, na época, tinha curso e resolveu chamar as pessoas, conversar, botar no seu determinado lugar. O preconceito não é bom pra ninguém. O preconceito não é bom, a intolerância não é bom. A gente precisa de respeito, a gente precisa de cuidado, né? Eu cuidar da sua casa, a senhora cuidar da minha casa, o outro cuidar da nossa casa, ao invés de estar apontando. Que a gente tem, muitas vezes, alguns dos nossos, apontando as nossas casas. A gente precisa de cuidado.